Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o GUDU E no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre algumas falhas do captura de janela Alguns erros assim que eu encontrei no Open Broadcaster Software Ou alguns detalhes se vocês não estão conseguindo mostrar o modo captura de janela Em algum jogo, algum programa ou até propriamente no Google Chrome Bom galera, infelizmente no Chrome não está funcionando, certo? Aí eu não tenho muito o que fazer, tá? Vocês vão perceber que eu vou acabar usando o captura de janela O captura de monitor aqui, tá? E também vou usar um cenário qualquer, beleza? Eu pensei que era algum problema, algum bug Porque eu estou usando aqui o Riva Turner Statistics e o MC Afterburner E também estou usando o Fraps, só para mostrar a questão da FPS, tá? Dentro dos jogos ali Porque o que acontece? Quando você inicia o OBS, ele diz que está o Fraps, né? Que você precisa finalizar ou para você ignorar e continuar mesmo assim Eu selecionei e continuar mesmo assim, tá? Aí beleza Aí o que aconteceu aqui? Se eu selecionar aqui, ó, captura de janela Estão vendo que não aconteceu nada Por quê? Porque o capturar de janela Ele não encontra aqui nenhuma janela aberta Só que se eu fizer isso daqui, ó Eu já tenho uma janela aqui aberta do Firefox Ele simplesmente, se eu clicar nela aqui Vai mudar para a janela do Firefox Certo? Claro que vocês viram ali porque eu estou capturando o monitor Se eu tirar o captura de monitor, vocês vão ver uma tela preta Beleza? Então, seleciono o captura de monitor aqui E deixo capturar janela Só que não está, né? Todo mundo fala assim Ah, mas não está funcionando, etc Bom, realmente não está funcionando Porque as janelas para funcionarem no OBS Elas não podem estar minimizadas Só que tem um problema A janela do Chrome não funciona No modo captura de janela Ó, o Chrome é o único que está mostrando aqui Eu dou um OK Opa, ficou preta a tela Entendeu? Ele não detecta o Chrome Isso depois de algumas atualizações do OBS Se eu não me engano, funcionava na 060 E no Google Chrome, na versão 43 do Google Chrome Ou na versão 42 do Chrome Eu consegui, assim, capturar a janela do Chrome Tá? Então, mesmo usando a janela inteira A janela interior ali Deixa eu mostrar aqui para vocês Mesmo eu usando essas duas opções aqui, ó Ele não encontra E ele não encontra outras janelas abertas aqui Aí o que você tem que fazer? Você tem que vir, né? Executar essas janelas Não minimizar elas Aí atualizar aqui E ele já vai aparecer aqui, ó No caso, o Firefox Ele acaba funcionando Tanto janela interior Como janela inteira Né? Se eu colocar aqui agora Mostrar a janela para vocês Né? Vai dar a tela preta Só que daí Beleza Aí você fala Cara, mas você deixou lá E mesmo assim Você selecionou aqui O Firefox E ele não mostrou Tá errado Realmente, cara Agora, se eu clicar no Firefox Vocês já estão vendo aí É... Opa, deixa eu tirar o monitor aqui Deixa eu clicar no Firefox, né? Ele dá algumas falhas Assim que nem eu mesmo Consegui interpretar Mas já hoje Nos meus testes aqui Estava funcionando normal Até a questão do launcher aqui, ó Vamos ver se ele vai buscar aqui o launcher É Realmente até para buscar A janela do launcher aqui Agora deu problema Mas já hoje Estava funcionando, tá? Eu vim aqui Atualizei Coloquei o launcher aqui Dei o OK E em vez de vocês verem meu monitor Estava funcionando aqui A janela Porém, agora Eu não sei Por que que não está Dando o... Não está capturando A janela do launcher, tá? Mas eu estava fazendo Pré-visualização E estava funcionando Até porque eu cliquei aqui Eu queria Que ele Deixasse só Na janela ali Então é um bug, cara Muito chato Do... Da questão aí Do Open Broadcaster Software Tanto para a janela inteira Quanto Para Janela interior E até aqui Moda compatibilidade Eu também ficava selecionando Tirava a seleção Criava Para ele me mostrar Aqui A tela principal Aqui do... Do Mozilla mesmo, né? E infelizmente Nada Aí que que eu resolvi fazer Isso Antes de começar A gravar o vídeo, tá? Eu estava usando aqui O pré-visualizar stream Eu vim aqui Deletava Essa captura de janela Tá? Então assim Vai ficar na tela preta E... Colocava uma... Ia lá e adicionava Tá? Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui Vai clicar aqui Com o botão direito Adicionar Captura De janela Daí, nome qualquer ali Aqui Não selecionava nada Dava um ok E aí vocês percebem Que já funcionou Então tipo Cara É um bug muito chato Tá? O que acontece? Agora vocês estão vendo Aí na tela Esse é a janela Que eu queria mostrar Para vocês Do Firefox Agora eu vou alternar Ali a janela Que eu quero mostrar Para vocês Tipo Que é o Star Citizen Olha lá Mostrando a tela Do Star Citizen Para vocês E se você ficar mudando De janela Ali nas configurações Tá? Ele realmente Vai dar problema Como assim Nas configurações? Se eu ficar clicando aqui E ficar alterando Aqui ó Star Citizen E tal Google E não sei o que Ele não vai mostrar Ele vai dar problema Né? É bem complicado isso Sério É bem complicado Ó Já bugou Por quê? Porque eu tirei aqui E coloquei de novo Então Durante uma gravação Cara Se você tem Um captura de janela Você tem que Tipo Deletar de novo Né? Deixa eu mostrar aqui Para vocês Você tem que vir aqui Ó Porque já bugou Ó Não mostra mais Ó Você tem que vir aqui É... Remover Abrir Adicionar uma nova Aqui É... Captura de janela Dá um OK Agora eu vou tentar Iniciar aqui Pelo Chrome Porque o Chrome É o que tá bugado Ó Ele fica a tela preta Tá vendo? Tá aí a tela preta Na tela Se eu Tirar A seleção dele ali O que vai acontecer? Simplesmente Ele vai ferrar com o negócio Entendeu? Ele vai dar Da problema Né? Deixa eu só Deixar Nessa parte aqui Ele vai simplesmente Ferrar com a minha Com o meu negócio Para você dimensionar Para você dimensionar por dentro Da tela ali Você vai editar cenário E segura o Shift Tá? Aí você consegue deixar a tela Do jeito que você quiser Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ali Vou dar dois cliques Em captura de janela E... Vou mudar ali Para o Mozilla Aí eu vou dar um OK Olha Ele já tá mostrando a tela É... Do Mozilla Certo? No caso aqui Eu posso mexer Né? Editar cenário Que vocês viram É esse daqui Segura o Shift Né? E arrasta aqui Faz o que você quiser aqui Com a questão Da... Da... Por que que ele tá ficando Por cima da opção De monitor? Porque simplesmente É... Se eu fazer isso daqui Ó Deixa eu mostrar aqui Para vocês Se eu vir aqui Clicar com ele aqui Tirar o cenário Ele sai aquele círculo Ctrl e setinha Para baixo Ele vai andando Nas camadas Tá? Então Segura o Ctrl e setinha Para baixo Camada Ó Sobrepor a camada De captura de monitor Ou captura de janela Daí vocês perguntam Mas Gudu Por que que você vai usar A captura de janela Sendo que você já tem A captura de monitor Por que agora Eu tô mexendo nas opções aqui Ó E vocês É... Simplesmente eu quero Selecionar uma área Né? Eu quero selecionar uma área ali É... Desse vídeo Que eu vou usar Para fazer daqui a pouco Sem editar Eu quero usar só essa área É... Da captura do Mozilla Ou seja Agora vocês estão vendo ali Eu vou usar aqui Uma sub-região Tá? E vocês estão vendo Que a região Que eu tô selecionando Ela vai pegar só a parte Do vídeo Que eu quero Então assim Tem um quadradinho menor aqui Eu só quero aquela parte Da região do... Do vídeo do Mozilla lá Vou dar um ok E vou Pegar só essa parte aqui Tão vendo que agora Ficou bem menor Agora eu só tenho um vídeo Ou seja É uma edição Sem precisar editar o vídeo Entendeu? Porque Assim eu consigo capturar Só uma parte da tela Né? Da janela Então é pra isso Que serve o captura de janela Geralmente Quando você vai fazer A captura de janela Deixa eu mostrar pra vocês aqui Você vai vir aqui E vai usar o sub-região Porque você quer só uma parte Daquela janela Mas que nem eu falei Se você Tirar O captura de janela E pôr de novo Ele já não funciona Ele dá uns bugs Meio louco ali Entendeu? Aí agora Aqui eu não sei porquê Eu tô tirando aqui Essa opção E colocando Durante a gravação E não bugou Mas realmente Infelizmente Tem esses bugs aí Provavelmente Galera Meu áudio acabou Ficando baixo Tá? Aí eu percebi Que eu cliquei E arrastei aqui Sem querer Nessa opção aqui De som Nessa opção aqui Mas foi sem querer Então realmente Tem esse bug aí Do captura de janela Até se eu tirar O sub-região aqui E tentar selecionar Aqui de novo Já bugou Tão vendo? É bem complicado Você mexer Na captura de janela Aí beleza Vamos colocar aqui Seleciona a região A região inteira E tal Vamos ver se ele funciona Não funciona Mesmo selecionando aqui Já bugou Tão vendo? Já bugou Já fodeu tudo É bem complicado Tá? É bem complicado Aí agora Aqui O que eu tô fazendo? Vocês estão vendo Aí na tela É óbvio Tô selecionando aqui A região que eu quero De novo Daquela janela Vamos ver se ele vai Bugar aqui Vou dar um enter Vou dar um ok E vamos ver aqui É realmente Tá bugado Não adianta Colocar janela Interior Não adianta Colocar camada Nem modo compatibilidade Ele não vai voltar Pro modo janela Vou ter que criar Fechar Abrir E deixar executando Tudo de novo Então quando você vai fazer Algum vídeo Não mexa aqui Nesse negócio É um saco É muito bugado E não tem o que fazer Com relação ao Chrome Realmente o Chrome Ele não funciona Mesmo clicando E já fazendo direto As outras janelas aqui Que nem eu mostrei pra você No começo do vídeo Ela já funciona Tá? Mas daí Fazer o que? Paciência Ou a janela inteira Ou camadas Antigamente funcionava A camada Ou a parte do monitor Que você quer capturar Funcionava E eu ficava jogando Legend Online Só com aquela parte ali Mas enfim Tá aí O captura de janela O bug que tem Você não pode selecionar Tem que selecionar A parte da janela Que você quer E qual é a região Se você quiser selecionar Esses dois aqui Tudo mais Beleza cara Mas infelizmente É Tem esse pequeno bug aí Que você tem que criar Abrir Fazer funcionar tudo de novo Tá? Pra poder funcionar Entendeu? Aqui já bugou Não funciona Aí eu vou ter que ir lá Remover E fazer todo o procedimento De novo É um saco É ruim Cara É uma porcaria Entendeu? Então Se quer gravar vídeo Quer fazer um negócio Legalzinho Infelizmente Só funciona na primeira vez Só funciona na primeira vez Ah Guido Mas será que não tem a ver De você colocar a camada E mexer ali Na janela E etc Não Se eu ficar fuçando aqui Ele até funciona Entendeu? Mas Aí não precisa nem colocar A região nem nada Mas depois que você mexe E tenta fazer os negócios aqui E etc Ele já não funciona Entendeu? Aí é bem chato Assim É bem complicado De você fazer funcionar Porque cara Você vai estar numa live Você quer mostrar tal coisa Você quer gravar um vídeo E realmente Ele não deixa você Fazer as coisas Entende? Porque simplesmente Ele dá os bugs malucos Funciona Como vocês estão vendo Aqui funciona Aí você coloca Para capturar As camadas E tudo mais Tirou Colocou E É isso Beleza? Então Se você gostou do vídeo Curta Compartilhe E ficou aí O bug De mexer aí Para janela Lembrando que Ele não funciona no Chrome Coloquei para funcionar no Chrome E realmente Já era Entendeu? Só vai ficar aqui Para outras telas Se você tentar Fazer alguma coisa Com relação a isso Galera Para vocês Que estão aí Hoje Iniciando Ou começando A fazer Vídeo Não se preocupem Se você não conseguir Arrumar Ou ajustar A tua janela Ou fazer alguma coisa Assim Porque realmente É bug do próprio OBS Entendeu? A captura de janela É funcionar E você não pode Ficar mexendo aqui sempre Se você ficar mexendo Aqui sempre Vai bugar Você vai ter que Criar de novo Então deixa De uma maneira Que você acha Que ficou bom E é isso Por que que isso daqui É útil? Porque assim Eu quero jogar Por exemplo Um jogo ali Que seja World of Warcraft E ele não funciona A captura de jogo Porque no OBS Galera Ele tem outra opção Também Que ele é chamado Captura de jogo Você vai adicionar E tem aqui Captura de jogo Capturar de jogo Aí você vai adicionar Um jogo E o jogo É pra gravar Mas as vezes A gravação Fica tela preta E daí não funciona Porque ele não consegue Capturar o jogo Eu deixei o capturar jogo No Dota Mas ele funcionou Mais ou menos Entendeu? Além de ficar bem pesado As vezes De você selecionar Essa opção Capturar jogo Então por isso Então por isso que O captura de janela É bacana Até se você quiser Fazer o vídeo Usando elementos Ou algum vídeo De outra pessoa No fundo E você ir falando E mostrando algumas coisas Na sua edição Você usa o captura de janela Beleza? Então é isso Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe Se inscreve no meu canal E falou Não tem muito o que fazer É só você ficar Criando captura de janela E saindo Se realmente não funcionar Como acontece No caso De eu selecionar aqui O Chrome Para capturar a janela Do Chrome Ali fica a tela preta É porque realmente A engine do próprio Chrome Não permite Mesmo eu deixando O Chrome Na frente Infelizmente É um bug Muito ridículo E bem complicado Até a questão De você minimizar Essa janela Ah, Guido Mas se eu minimizar Não Depois que você começou A gravar Você pode sim Minimizar Só que se você deixar Rolando Ou executando Alguma coisa E você minimizar A janela Ela já trava Entendeu? Ela não está executando É o que eu quero Aí você tem que Mexer nela Aí ela vai funcionar Entendeu? Você tem que deixar Ela executando Como secundário Que nem aqui Eu vou mostrar para vocês Está aqui No fundo do OBS Ela está executando Então se eu minimizar Ela já travou Entendeu? Ela está executando Ainda Mas travou E isso é bem complicado É bem chato Na verdade De você trabalhar Com captura de janela Se você não tiver Nessa janela Ah, mas por que Isso é útil? Que nem eu falei Se você estiver dentro Do jogo E você não quiser mostrar Que você está mexendo Em outras coisas E tudo mais Aquela janela Fica travada Estática Você dá um alt tab E depois você volta Para o jogo Entendeu? Ah, mas daí Eu vou usar a opção Ali de jogo Cara, que daí Pode bugar E pode ficar preto Igual acontece Na janela Do Chrome Aqui Tá Que nem aqui Eu vou dar um ok Pum Ficou preto Pode acontecer de ficar isso Aí No margens a menor Você usa aí Captura de monitor Só que daí No monitor Vai mostrar tudo O que você está fazendo No teu monitor Então esse é o diferencial Aí, beleza? Infelizmente tem esse bug Às vezes pode voltar A funcionar aqui No captura de janela E às vezes não O que Entra Essa é uma fatalidade Mas fazer o que Galera? Paciência, né? Beleza? E fui